Agora vamos apresentear a aprovação. Vou culpar, tá doido. Fogo de forja para feiticeiros, fortificação líquida para heróis glorificados, muito bom. Esse aqui é um mod também viu, que cada, não todas né, mas boa parte das fortalezas sombrias tem um marco que dá um bônus específico. Selo sensorial, graças a velocidade são atributos naturais dos portadores da marca Slanesh. Autoridade Slanesh mais um pro exército do senhor, velocidade mais 10%. Pode colocar reservas mágicas. Quanto que é para construir essa belezinha? Puta, é todo caríssimo né. Ah, recurso ó, os recursos aumentam a capacidade de cultismo gente. Acampamento de sectários, joias. Em cavernas e rochas, extrai suas peras brilhantes que viram joias maravilhosas. Show. Minha obsessão é a dor. Bem que o belo corno podia ter um modo para fazer de semideus que vai lá na campanha. É. Em um mundo ideal né Nélio? Deveria. Só que nem batalha de busca para a espada dele os cara não fez. Só falando assim, toma a espada aí. Então né, não dá para pedir muito, infelizmente. É, o Daniel eles focaram mais no Daniel. É, o Daniel eles focaram mais no Daniel. O Daniel foi o Belacor velho. Isso no lançamento já estava bem explícito. Dominate. Sempre pronto para um... Eu, 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 eu. Eu, 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 eu... Ok, prometi eu vou ser atacado aqui em Krakadak, mas acho que aquele cara não vai alcançar a gente ali em cima Vamos ver Kairos está com 2 full stack e não ataca os homens lagartos Desculpa, eu falei que não tinha atacado, agora ele atacou, até destruiu a facção, muito bom Não reclamo mais, muito obrigado, muito bom Kairos Não, o Daniel teve prólogo com historinha narrada, todas as cutscenes são narradas, tem narração durante as batalhas O cara teve um puta prólogo bem desenvolvido, o Belacore ganhou uma cutscene final E só Nem jogável ele era, de certa forma Ele era um prêmio de consolação porque você venceu a campanha E aí E aí E aí E aí E aí Matheus, boa tarde E aí Matheus, boa tarde Cara, estou a tomar Sao E aí Tchau E aí E aí E aí Ah, ele não atacou a gente, foi para cima de fósforinal, chegou ainda a vez do Ulfric, eu podia ter atacado para a Cavsvac ali, Bem-vindo, deixe-me manter você nas sombras. Hum, não. Caraca, ele apanhou para a caravana. Aí é triste. Não, pode deixar com ele aí, de boa. Tem que dar coisa para meus vassalos fazer, então vamos declarar a guerra aqui. Vamos para cima do Tic Tac. Agora eu até poderia pegar a região, mas como é curto, dá para ficar com o recurso que eu precisaria. Aqui, vamos subir em direção a ilha, que é aqui. Hahahaha, sim. Viva a agonia, para o Princesa escuro. Se procurando sensação, delícia em antecipação. Viva o que eu acho que é o que eu tenho. Eu acho que é aquela ele viva. Vamos ver. Eu não tirei o foggy para ter certeza, então estou indo no Achismo. Regalando a força. Há vai ser ruínio. Herald Hammerstorm, eu sou legendário Meu Hammer gosta desse lugar Tá nos planos pra jogar o Festus, se eu conseguir Meu divino mestre Todo passo é legido Ficou Exhal! Sur, 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 sur. Vou pegar o negócio das minhas dádivas aqui. Quero ter liberado umas novas já. Contribuição de vassalos mais 100%. Mais pontos de lealdade obtidos. Causamento para todas as unidades indivisas. Líder de facção, concede 25% de experiência recebida para outros senhores. Eu acho que máximo a contribuição de vassalos aqui, hein? Vamos com esse daqui. Vai dobrar para 6 mil praticamente. Eu tenho que ver se lá tem marco, na verdade. Não é toda Forteira Sombria que vai ter marco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está... ... 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 Por que você não quake com o Dread? de vir alguma integração do jogo com a Twitch pra galera escolher evento uma coisa do tipo que possa acontecer na campanha os caras, não, não, tem sim no futuro a gente vai fazer isso nunca mais foi citado cara, você perdeu nada na verdade só eu reclamando interceptação subterránea tomou o olho sinta o prazer sinta o prazer sinta cara o RPG eu tentei animar nesta sinta-feira mas dois dias falaram que nem você jogar eu falei, ah, tenta ir pra próxima eu tô tentando voltar já e o Valheim putz é que aquela galera que jogou comigo é difícil chamar pra jogar eu não acho que eu queria continuar jogando não animaram mais nada eu não gosto pra chamar toda hora pra jogar sabe aí sei lá agora a contribuição tá boa nossa onde o cara voltou mano o cara tava lá na Bretonha bom agora um amuleto blasfemo um símbolo como esse insulta a ordem e todos que a defendem para o regozijo da destruição e da ruína A habilidade passiva, a muleta balançando para aplicar ataques mágicos para todos os aliados em volta e resistência física 5% Nossa, realmente é uma ponte o bagulho, olha Realmente é uma ponte a parada Há shadows dentro Poção da velocidade, o líquido azul dessa pequena garrafa abençoa aquele cabelo com um lampejo de velocidade sobrenatural, eu já tinha lido esse Deus maker Deus maker Mais poder Só mais um level para pegar a unidade do mod Ihhh, não é essa mesmo não hein Essa ele aqui é de lagartitos Hummm Aqui não é Norte do despertar Essa aqui? Pera aqui Pera aqui Pera que ele nem é fortaleza sombria para mim, não vai adiantar nada pegar esse aqui velho É bom para os meus aliados né, mas para mim Para mim vai mudar nada isso aqui Sal no rabo Sal no rabo, vamos colocar campeão infernal Brinquedos do caos são os brinquedos dos deuses e recebem diversas dádivas, incluindo uma formidável perícia marcial Força da arma mais 10% E marininha, vamos colocar Purificação da sujeira As flores do sino da morte crescem apenas nas massas de podridão E assim elas aparecem pura e brilhante Até o dia com que suas vidas curtas acabem E elas Comecem a apodrecer Nessa sabedoria pútrida O avô Nurgle permanece Cuidando das suas jardineiras Emura de desgaste provocado pelo pântano e atributo emura em efeitos de contato Eu queria muito esse modelo pelo tabletop lá pra usar E até acabar em tudo Sério, eu queria muito o modelinho Essa jardineira perturbada no tabletop Eu tinha umas death podes pra fazer de combate ou random encounter pra ela Excelente Sivore a agonia Marcha para o príncipe caos Imagina a seguinte situação Vocês como jogadores chegam numa região ali, uma cidadezinha ali Que está levemente abandonada E essa cidadezinha ela está deserta, tomada assim Não tem ninguém lá Só que você vê que tem uma plantação estranha ali As plantações velhas estranhas E um fedor inacreditável Quando você se aproxima mais Você nota que tem diversas plantas carnívoras e coisas piores que devoraram a cidade inteira Mas você não vê nenhum sinal de vida Só as plantas Imagina que doida Eu acho que antes disso eu vou ali pegar o... 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 Marcha ou morre! Pra fazer a missão lá dos escribas. Era essa? Qual que era a outra? Erguei o salão de guerreiros. Qual que é o salão de guerreiros mesmo? Ah, tá. Beleza, é passando aí que eu vou fechar a minha. Tchau. 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 Só para garantir eu vou pegar esse belioso trovejante também Depois eu passo para alguém essa cidade aqui Esse slum é do que? Luz suave Ai como eu gosto da cidade de sapinhos de Nurgle, são legais Sei que muita gente odeia jogar de Nurgle porque são extremamente lentos Mas eu me divirto Aqui é o exército dos lindões, olha os lindões Marininha, sal no rabo A gente está no mato de grandinho puro, coisa linda e maravilhosa Os objetos, os sapinhos Só os lindões O cara ia fazer mapa desde que tinha 5 anos embaçado Aí tem tempo Só sobre o efeito da pandemia, exatamente Meu filho nunca se vacinou e está ótimo Aí você vai ver o filho Esse é o filho que nunca se vacinou E aí E aí E aí E aí E aí Um momento amigo O filho mais forte criado com manga com leite É filho Vai achar que não pode tomar, só toma você fica assim Agora eu estou muito alamburado aqui Um Batensauro, calão O que eu estiver aqui nesse momento eu estou vendo Aquele peidão Inocente O que eu estou vendo E aí Dá para jogar esse negócio Dilúvio profano O que é isso? Eu não tinha visto a unidade ainda E essa aqui é uma parte do normal, né? Acho que ele já causa pavor, né? A gente consegue salvar os sapos aqui até a gente conseguir descer a frontaria. O que é isso? O sapio está derretendo! Sai daí, sapio! O sapio está derretendo! O sapio está derretendo! A situação tem estigmatica para os nossos caras merlis! Antes de mais nada soltar isso daqui! O sapio está derretendo! 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 O que é isso? Tem regeneração, não tem regeneração não, só com mod que eu não coloquei. Minhas respostas são bem! Agora sim! Minhas respostas são bem! Eu não sei se você vai meter o pé, mano. Ae, boa! Ae, boa! Deixa eles perseguir um camaleão com unidade de Nurgle. Zaputari! Ae! Vou pegar esse ponto aqui para a galera ganhar um bônus. Ae! 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 Uma hora eu cheguei Vai 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 Não pegou ainda A Marilinha vai pegar vocês, ela é experiente no assunto dos dinossauros Aí ó Tá uma pesada cara Vamos matar os dinossauros pela democracia Democracia dos dinossauros Boa noite, tinha acabado de ver o Void Da primeira live pela porta de muita coisa Você perdeu o segundo Que tem o Void de ontem Que isso brotou o cara aqui mano Nem vi Democraticamente Tá isso aí já era Vamos vir pra cá agora Vamos jogar naqueles terradões que não tem nem como acertar eles Sempre fica no Discord Coleguinha Discord notifica A Twitch nem sempre Tribunal deabi Maraudists de NERKEL Wonderful O negro tem esse salteador meio ali que está até agora ocorrendo Tão um trapalhão isso aqui, inacreditável Apareceu alguma coisa que pegou meu sapinho aqui Outro 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 A CIDADE NO BRASIL Pegou o ponto, é para cima Eu nem precisava estar nessa cidade aqui, mas eu já cheguei aqui então Agora ela vai ser minha Estão brigando mais aqui com uma pedra do que com uma pedra que eu pedi Eu já até poderia perseguir, mas não vamos Vamos Tirar o bônus de liderança e depois o bônus de... Opa Corajoso aqui, esse é corajoso 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 Later Lutando de novo, cara, velho. Foi eu de vez. Toma a caminha, toma a caminha. Vou até deixar pra dar uma força e pegar aqueles caras ali logo. Por algum milagre, uma BG30 está viva. É a fotolímpica mais lenta do anime, né? Porque é nervo. Não, 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 não. Ataca, Sado, Sado! Não, 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 não. O que é isso? Tá, parece que eu tirou o bolo dos caras, velho. A torre já era. Os terradores 20 não quis trabalhar, só pra gente ver. Tá, parece que eu tirou o bolo dos caras, velho. Põe-lo! Tirem! Nós chamamos Slaughter! Tirem! 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 Pergaminho de drenagem! Pergaminho manchado e suado não pode ser segurado com as mãos. Aquele sul com qualquer essência, inclusive poderes mágicos. A Corsa do Claudio pegou, tá? As setinelas do sul se foram. Aí pega aqui o sapinho que a gente perdeu. E... Vamos ver esse daqui. Que eu vou trocar pra Nurgle. Fuuu! Nossa, ganhei 4 levels. E aparentemente aqui eu vou ganhar uma mutação. Aí vamos ver se tava com sorte. Vou precisar de muitos números de 1 a 4, gente. Já manda aí. Preciso de 3 números de 1 a 4, velho. Que vai vir 3 possíveis mutações. Tá, o primeiro é 3. Segundo. Dois. E um. Tá, 3 falhou. Dois foi. Veio uma pelagem aqui. Gross. Da R6. 7% de R6. E a Tafail. Vocês não são tão bons assim. São fracassados. Spoilers, vem! Pronto. Para morrer. E o novenção. Aqui... O doido acaba como pegaduras. Que coisa que é. Ok. Tá aqui, velho? Tá aqui mestiando. Tá aqui. Minha obsessão é a dor, lord do excesso. Dê-se a Slyresh, corpo e alma. Para o Prince Dark. Você está pegando o reforço do Ulfric? Caraca, isso nunca acontece nessa campanha. A verdade é verdadeira, isso aqui acontece uma a cada vinte campanhas que tem uma chance dessa aqui. Do seu aliado estar exatamente onde você precisa que eles estejam. Nem acredito. Já pediram o exército de 20? Já. Tem um exército de cada, praticamente. Os caminhos. Pô, eu que não sou besta estou aqui só para coletar, né? As glórias da batalha. Então eu vou aguardar meu amiguinho ele chegar. O reforço deles é uma tropa. Estou nem preocupado. Quando o cara chegar a gente vai. Reforços da superfície. As cruzinhas não vi mais nada que o Age of Mythology tinha anunciado aí. Reforços da Flanusk! Estão se espalhando a tormenta. Estão se espalhando a insinidade. O Age 2 saiu. E esse mesmo vai sair por 4. Que é dos bizantinos e dos japoneses. Estou bem empolgado para ver como é que vai estar. Principalmente a campanha, né? A campanha do bizantino, já pensou? Uh! Do jeito que a campanha do 2 de 4 é, dos bizantinos. Nossa, vai ser lindo, velho. Estou aceitando de presente, caso alguém queira me dar, viu? Estou aceitando de presente, caso alguém queira me dar, viu? Estou aceitando de presente, caso alguém queira me dar, viu? Estou aceitando de presente, conseguiu é você. Se torna ninguém queira num baixa. Estou aceitando de novo,issent. Entendem que você Cara, só no ôn제 do gaz que ouviu,nu. E Overwatch 2 que lançou o personagem de novo, quando o jogo está claramente morto. E Overwatch 2 que lançou o jogo. 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 Eu não gosto de Paladins não, eu sempre jogo Overwatch. Como é que está ai meu vassal? Ele está tendo em peso ali, show! Eu acho que você tem um sinal de provas! Tem que ver tantas glórias! Dímidas! Sinal de provas! Olha só a Luftwets! Um time... Travos os sonhos! O Senhor veio! O Exército não está força suficiente para trocar porrada assim não, né? Traga-nos para a Slaanesh! Slay todos os mortos! Somos servidores de Slaanesh! Chaos é mágico! Grave Slaanesh! Chaos, Slaanesh! Próximo metálico! Os mortos de Slaanesh! Guida por angustia! É hora de ir! Pain é a culpa! A dark day! A dark day! A dark day! A modernidade é o caos! A máis da na caixa! . 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 Acabou! Eu preciso matar este reforço aqui agora e a facção vai embora de novo! Tem um matador em algum canto? Dois matadores e algum cara do mapa. Cadê matar o cara? Não tem que ir. Boa.